Então, também quero dizer que não tem mistério nos ajudar na Vem VTV. Minimiza, Samy, minimiza, 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 Samy, eis o botão e Braulio falará. Como contribuir? Basta clicar, é simples. Ó, clicou, na velocidade do clique aparece o pop-up que chama, cara. Isso. Aí você pode fazer aí a sua doação para a Elde Serviço Sonho Mais Limitada, Santander, Agência, Conta. CNPJ, tá tudo certinho. E é bonitinho, é só selecionar, copiar e colar, tá bom? Editora Prologos, Banco do Brasil, seleciona, copia, cola no campo, meu amigo. E o cartão de crédito, vai lá, copiar, pode ir, Samy. Se você quis fazer, bonitinho, vai lá. E o cartão de crédito, já passou, vai lá. O cartão de crédito, você clica e você pode fazer a sua doação para a Vem VTV no cartão de crédito Master Visa. E também através do Visa Electron, que já debita automaticamente na sua conta. É como se você estivesse fazendo uma conta na padaria. E o cara falasse, é débito ou crédito? Aí você responde, é débito. Entendeu? É isso aí. O PagSeguro, Caio? É muito seguro. É seguro. É seguro. É seguro. Para nós é o bastante. É? É o bastante? É seguro o bastante. É o bastante. O Paypal não dá pau, como diz nossa amiga Rose Cox. Isso, a Rose Cox. Estou esperando um novo vídeo da Rose Cox. Exatamente. Minha amiga de Boiton Beach. E o Paypal aceita Visa, Master, América Express e outros cartões. E outros mais. É só você entrar lá que você vai saber. Boleto bancário, é só clicar em acessar a conta para emitir o boleto. Clicou ali, preencheu direitinho, o Saminho vai fazer para a gente lá. O seu e-mail e sua senha que você cadastrou na Vem VTV, clique em entrar. O sistema sugere R$50,00 a data do dia, você clica em gerar boleto. Pode alterar esses valores se você quiser. E o boleto vai ser geradinho. Olha que lindo, Caio, código de barras. Maravilha. E você pode aí ajudar a Vem VTV. Olha o número do código de barras. Facinho, facinho, facinho. Se você quiser pagar pelo Home Banking, é só digitar esse número lá no campo do Home Banking do seu computador. Que você faz pelo celular, também dá para fazer. Se você quiser, você pode imprimir o código de base lá no caixa eletrônico. Ele faz a leitura do código na luzinha vermelha que está lá abaixo da tela. Aí faz o barulhinho e pronto, está tudo certo. Ou então leva no mercado, leva em todos os lugares que aceitam pagar vezes. Caio, através de código de barras. Eu só espero que você faça. Isso aí. Tá bom? A Vem VTV, agradeço. Eu só espero que você faça. E aí eu agradeço de todo o meu coração. Amém, Caio. Muito obrigado. Um beijo. Que Deus te abençoe. Amém. Vem VTV, o canal é você. Vem VTV, o canal é você. Vem VTV, o canal é você.